Olá pessoal, estamos de volta às nossas discussões sobre os decretos 220 de 75 e 2479 de 79 para você que está se preparando para a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro e o tema de hoje é readaptação. Então nós vamos observar como que o decreto 2479 trata sobre este tema e lembrando que o decreto é de 1979. Então existem algumas tecnologias que vão em choque com a própria Constituição Federal. Nós precisamos sempre observar esses decretos sob o olhar da Constituição também. Então prestem bastante atenção. Vocês sabem que lá no meu site, eu já disse para vocês, nós temos um curso de 150 questões comentadas inéditas sobre a legislação institucional, um curso de questões comentadas inéditas em vídeo. O curso será entregue totalmente, muito antes da prova, então dá para você ver uma vez, duas, três vezes e revisar bastante para a prova, tá bom? Então vamos aí falar sobre readaptação. A readaptação está no decreto 2479, no artigo 57. Diz assim, o funcionário estável, ele poderá ser readaptado ex ofício ou a pedido, ou seja, pela, por conta da própria administração ou a pedido próprio em função mais compatível por motivo de saúde ou incapacidade física. Então imagine só o João que exerce uma função, mas ele sofre, é acometido por um problema de saúde que o impede de exercer aquela função, mas não impede de exercer outra função que é compatível. Então ele pode ser readaptado. Veja que os motivos que foram colocados pelo decreto, motivo de saúde ou incapacidade física. E essa readaptação poderá ser feita pela própria administração ou ainda a pedido do próprio servidor, tá bom? A readaptação de que trata esse artigo anterior se fará, um, redução ou cometimento de encargos diversos daqueles que o funcionário estiver exercendo. O que isso significa? Ele exercia uma função e trabalhava 10x. 5x. Mas devido à incapacidade, à saúde, eu posso reduzir esse trabalho. Agora ele vai exercer 5x. Então pode ter uma redução das suas incumbências, das suas competências na função, respeitadas as atribuições da série de classes a que pertencer ou do cargo de classe singular de que for ocupante. Claro, sempre lembrando que se ele está exercendo uma função que é uma função x que pertence àquela classe que ele está trabalhando, eu tenho que sempre lembrar que eu não posso trazer para ele uma função de uma outra classe diversa da que ele está exercendo. Eu tenho que trazer funções que são ali similares, que são condizentes com a classe que ele está exercendo. Ou ainda, além da redução, de uma forma mais gravosa, poderá ser o provimento em outro cargo. Essa é a situação número 2. A readaptação dependerá sempre de prévia inspeção realizada por junta médica, então depende de inspeção. A readaptação referida no inciso 2, que é justamente a provimento em outro cargo, não acarretará descenso nem elevação de vencimento. Não vai cair nem aumentar a remuneração dele, tá? A readaptação será processada provisoriamente, quando provisória, mediante ato do secretário de Estado de administração, pela redução ou atribuição de novos encargos ao funcionário, na mesma ou em outra unidade administrativa, consideradas na hierarquia e as funções do seu cargo. 2. Quando definitiva, por ato do governador, para cargo vago, mediante transferência, observados os requisitos de habilitação fixados para a classe respectiva. Transferência, institutos que estão presentes, instituto que está presente na lei 8.112, a gente sabe que foi declarado inconstitucional. Então, o que é mais relevante para cá, para nós, é a primeira parte do inciso 2, quando definitiva, por ato do governador, para cargo vago. Agora, se na sua prova tiver ali uma série de alternativas, e aí a correta, as outras estão totalmente incorretas, a correta mencionar, mediante transferência, observados os requisitos de habilitação e a questão pediu, de acordo com o decreto 2479, você não vai pensar duas vezes, você marca essa alternativa. Se, por ventura, ocorrer eventuais recursos, depois você está beneficiado, porque você não deixou de marcar a que está de acordo com o decreto 2479, tá bom? Então, nós temos aqui quando que essa readaptação será processada de forma provisória e quando definitiva. Provisória, ato do secretário de estado da administração. Definitiva, ato do governador. Tá certo? Bem, a gente então fecha esse assunto sobre readaptação. No próximo vídeo, nós trazemos uma nova discussão sobre esses decretos. Até mais!